Uma mulher de 35 anos foi presa por tráfico de drogas na tarde de quarta-feira Com ela, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes O fato aconteceu no Jardim Ágata, quando a guarnição realizava patrulhamento Na data de hoje, estávamos realizando patrulhamento pela Avenida das Gaivotas Quando avistamos uma motocicleta bis 125 de cor vermelha A qual nós já tínhamos informações que se tratava de uma pessoa que estava realizando tráfico de entorpecentes na modalidade de livre Ao realizar a abordagem, dentro do baú da motocicleta encontramos alguns pinos de cocaína Bem como algumas pedras de pasta base Posteriormente a ocorrência e entrevista, ela nos informou que na casa dela possuía mais drogas Pedimos apoio da força tática, a qual deslocamos ao endereço E já no local, dentro do quarto da suspeita, podemos localizar várias outras drogas Bem como drogas sintéticas, LSD, êxtase, maconha, rachixe e outros pinos de cocaína Também foram localizados outros objetos que configuram o tráfico de drogas Como balanças de precisão, plástico filme que é utilizado para embalar a droga Sendo assim, demos voz de prisão à suspeita e encaminhamos para a delegacia com material apreendido O cabo também fala que a mulher já tinha passagens criminais Já sim, já tinha passagem por receptação, segundo ela somente por receptação